Olá amigos, sejam todos bem-vindos. Sou Yanara Rodrigues e esse é o canal Pênix de Informação. O Supremo Tribunal Federal fez um anúncio no qual estipulou a data do julgamento de uma ação direta de inconstitucionalidade relacionada à revisão do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS. Todavia, ela pede uma alteração do índice de correção monetária utilizada na taxa referencial, no TR. Desta maneira, os trabalhadores com carteira assinada precisavam observar o andamento da ação que propõe a correção do FGTS através de um índice que leva em consideração a inflação, no lugar do TR mais 3%. Se o STF apoiar os trabalhadores, o saldo destinado ao fundo pode chegar a 300 bilhões de reais. Ademais, o STF marcou a data para o julgamento da ação direta de inconstitucionalidade, a de 5090, para o dia 20 de abril de 2023. Vale ressaltar que o assunto vem sendo discutido há pelo menos 3 anos. No entanto, nenhuma das partes envolvidas chegou a um acordo sobre o índice do FGTS. Os trabalhadores reclamam que o índice TR, desde o ano de 2017, está próximo do zero e que o rendimento anual do FGTS de 3% ao ano é considerado baixo. Sendo assim, a correção do fundo feita todos os anos está abaixo da inflação, o que significa que eles não possuem um ganho real e se sentem prejudicados. Substituição do índice do TR Os trabalhadores formais que entraram com a ação no STF desejam que haja uma substituição do TR. Eles propõem a utilização de um novo índice que leva em consideração a inflação relativa ao ano, de forma a beneficiá-los e garantir uma correção monetária um pouco mais justa para o FGTS. Espera-se que, com a revisão do FGTS, haja uma correção do saldo do fundo de trabalhadores que exercem as suas atividades desde o ano de 1999 até 2023, considerando-se, portanto, o novo índice escolhido. Os profissionais que possuem contas ativas e inativas no fundo podem ser beneficiados. Aliás, no caso do STF aprovar a revisão do fundo, os trabalhadores que retiraram totalmente ou parcialmente o seu saldo do FGTS terão direito à revisão dos valores. Será considerado apto, a partir daí, o período em que o dinheiro do trabalhador estava depositado na sua conta da Caixa Econômica Federal. Quem terá direito à revisão do FGTS? Terão direito à correção do saldo do FGTS após a revisão do STF Os trabalhadores com carteira assinada no regime da CLT Trabalhadores rurais, safreiros, que exercem sua atividade no período da colheta Trabalhadores temporários, intermitentes e avulsos Empregados domésticos, atletas profissionais e o diretor não empregado Se você gostou desse conteúdo, inscreva-se, dê o like, comente e compartilhe Deus abençoe a todos Grande abraço da família do professor Walter Júnior Tchau